Olha, esse ano a PRF registrou 745 acidentes com feridos nas rodovias de Goiás, nas federais que cortam Goiás. Destes, 192 pessoas ficaram em estado grave e outras 45 pessoas morreram. Isso é só esse ano, gente. São muitos acidentes, são números que preocupam, né, Larissa? Com certeza, viu, Manuela? E só pra trazer a estatística do ano passado, em 2023, foram 200, aliás, mais de 2 mil acidentes, né, que foram registrados, mais de 700 pessoas com ferimentos graves e mais de 200 pessoas que morreram nesses acidentes. Vou conversar ao vivo agora com o inspetor Newton Moraes, que vai trazer informações pra gente a respeito de quais seriam os motivos, as circunstâncias que, infelizmente, acabam provocando esses acidentes graves com vítimas fatais, inclusive. Bom dia pro senhor, inspetor, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente, ao vivo, aqui na tela da Record, como é que tem sido essa questão de imprudência, de irresponsabilidade desses motoristas que causam esses acidentes. Olha só, bom dia pra você, bom dia, Manuela, a todos que nos acompanham. Imprudência, irresponsabilidade, condução errada, principalmente falta de atenção, mas somado a tudo isso aí, a gente observa essa situação do excesso de velocidade, tem sido frequente, velocidades bastante elevadas, a questão da embriagueza ao volante, da ultrapassagem proibida, e o que mais preocupa a polícia agora é exatamente esse momento das exposições agropecuárias que começam a acontecer, são viagens noturnas e perigosas. A gente traz também informação a respeito daquele acidente do COD, na BR-364, muito se especula, ainda se fala, mas ainda precisa aguardar uma perícia que só deve sair daqui 15 dias, a gente precisa trazer o alerta, né? Foi ali até mesmo colocada a possibilidade de uma ultrapassagem da faixa contínua, questão da velocidade de 110 km por hora, quais são as informações até agora, inspetor? Olha só, em respeito às pessoas envolvidas, às instituições envolvidas, e principalmente pra quem está cuidando de fazer, completar esse boletim de acidente, com essa perícia, nós estamos com pessoas capacitadas, especializadas, trabalhando pra que a gente possa divulgar o mais rapidamente possível o que realmente aconteceu ali. Então, toda e qualquer especulação, por enquanto, fica a critério dos comentaristas de rua. O que nós queremos é que essa informação saia com precisão e acalme o coração de todas as pessoas prazer, saber com realidade o que realmente aconteceu. Então, fica o alerta pro pessoal, né, que for utilizar as rodovias federais que cortam o estado de Goiás pra ter a responsabilidade, né, de cumprir com as regras, de manter até mesmo a manutenção dos seus veículos, a documentação em dia, pra evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Acima de tudo, respeitar a legislação, isso é fundamental. Se eu vou viajar, sabedor de que a velocidade não pode ultrapassar do 110, que todos utilizem o cinto, que quem vai viajar à noite, principalmente gosta de bebida alcoólica, não faça isso. E o restante é respeitar a legislação e seguir aí o que existe de combinação pra que você possa ser um bom motorista e, acima de tudo, ter a sua vida preservada e a dos outros. Qual o canal de comunicação direto com a PR é? 191, olha, é importante, principalmente agora com o período das queimadas, presenciou, percebeu queimados, alguém dirigindo perigosamente, 191. Muito obrigada, inspetor. Então, essas são as informações e os alertas que a gente sempre traz, né, Manuela, a respeito desses cuidados, da responsabilidade, quem dirige, porque você tá ali com a sua vida e a vida de outros também na sua mão, caso cometer algum tipo de imprudência. Volto com você. Obrigada, Larissa. Sim, é muito importante a gente ter muito cuidado, né, gente? Não só dentro da cidade, mas também nas estradas. Aliás, nas estradas, cuidado redobrado. Obrigada. Obrigada, inspetor, também. Obrigada, Muriana. Obrigado.